Salve Interwebs, estamos novamente aqui para começar mais uma segundinha de live, né? É isso, vocês vão ver que hoje eu vou perder muito fôlego no meio das falas, e provavelmente vocês estão ouvindo também a minha voz macia e sedosa de catarro, porque é isso que a gente tem hoje, exato, crise de rinite, então tô com o nariz todo entupido, vocês vão ouvir fungadas também, tipo essa, vocês vão ver a minha voz mais grave, porque a garganta tá fodida, e eu vou perder o fôlego no meio das coisas quando eu estiver falando, porque eu tô tendo que respirar pela boca, então, mano, tamo daquele jeitão gostoso, né? Fora que meu ombro aqui deu uma travada agora, tô precisando comprar um colchão. Mas estamos novamente aqui para começar mais uma livezinha jogando Civilization, esse jogo lindo de bonito, que eu amo tanto, é, deixa eu tirar da play aqui pra ir carregando, né, a nossa campanha, que aí, enquanto isso, eu vou explicando as paradinhas aqui. É, semana passada não teve live nem na segunda, nem na quarta, simplesmente porque eu não tava no pique, simples assim, não aconteceu nada demais, é, só coisas normais da vida, dias puxados, dias cansativos e tal, e eu simplesmente, mano, não tava no pique na segunda, na quarta também não tava com muito pique, e aí eu resolvi não fazer, é, porque isso é uma das coisas que eu mais tô pesando nos últimos tempos, que é não tentar, é, evitar fazer coisas obrigado, sabe? É, eu sempre comento que as lives aqui eu faço porque eu gosto, não tenho um grande objetivo aqui de ficar famoso, milionário, e viver de fazer conteúdo, coisa do gênero, é, então, é, eu faço totalmente como hobby, e eu acho que uma das, das coisas que a gente tem que levar e pensar e pesar quando a gente tá falando de um hobby, é que ele não precisa, ele não tem que ser uma obrigação, né, porque ele começa a ter um peso um pouco maior do que o simplesmente entreter, o divertir, o desestressar, né, então, muitas vezes acaba acontecendo isso, eu tenho muito disso de transformar hobbies e coisas que eu gosto em quase que trabalho, obrigações e tal, é, claro que por muito tempo eu também tive, e na verdade não deixo de ter esse sonho de algum dia viver de coisas que eu realmente gosto, crio e tal, mas também eu acho que enquanto isso não acontece, é, às vezes é necessário dar esse passinho pra trás, se respeitar um pouquinho e tal, fazer live é uma coisa puxada, é, fazer live toda semana, e eu sei que eu nem tenho uma frequência tão grande, tá ligado? mas é algo puxado, demanda uma energia, é, e aí eu só vou fazer quando eu tiver realmente bem ou tiver no pique pra fazer isso, fora que a live também, ela me toma um tempo que eu poderia tá fazendo outras coisas e outros projetos, inclusive, que é o que eu tô pesando neste momento, mas uma coisa eu garanto que pelo menos essa saga aqui a gente vai terminar, e assim, pode acontecer de acabar hoje, né, faz pelo menos umas três semanas ou três lives aqui de, de Civilization que a gente tá nessa eminência, a gente a qualquer momento pode acabar o jogo mas pelo menos essa saga eu fecho e aí depois eu vou, é, pesar e repensar se eu vou continuar fazendo ou se eu vou continuar fazendo com essa frequência que eu faço e afins. Então, já segue nós aqui no meu, no meu particular no Instagram, no Instagram da live, que aí eu, quando tiver alguma novidade eu vou sempre avisar por lá, beleza? vamos dar play aqui, deixa eu até mudar de tela, que algumas vezes eu tava esquecendo de mudar de tela então vamos ver como que tá o cenário aqui, que eu sempre passo rapidinho, né, começamos aqui, vamos expandindo pra cima deitamos todo mundo na porrada aqui, depois a gente deitou todo mundo na porrada aqui, 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 aqui a gente saiu dominando um monte de coisa e aí, agora, nós estamos aqui por quê? nem lembro, ó, um turno, perdemos essa cidade aqui, hein, meu parceiro? dois turnos, perdemos essas duas cidades aqui, provavelmente mas o que que tá pegando? a gente tá avançando aqui pra pegar essas cidades da Tomiris porque ela, mano, se liga ela tá muito próxima de ganhar o jogo por ciência, ó é só mais um lançamento dela pro espaço e a gente perde a gente tá com três ainda pra fazer então, mano, o bagulho tá louco a corrida, é uma corrida espacial enquanto isso, a gente tá, mano descendo porrada neles aqui é, pra tentar evitar isso, né então, a gente tá conseguindo dar uma avançadine mas, não tá sendo a da forma que a gente queria 100% da forma que a gente queria então, temos que ficar ligeiro nesse soleze eita porra, aqui a gente já fez tudo, mano já pesquisou tudo que tinha pra pesquisar vamos ver aqui as cidadezinhas ó, mano, a cidade tá suave não tem nada não quer nada não faz nada então, deixa eu só criar aqui a areninha pá, não tem problema aqui tem coisa pra consertar tem coisa pra consertar e aqui tem coisa pra consertar coisa pra consertar aqui não aqui tá todo mundo levemente suave então, vamos fazer residências residências sempre muito bom fazer aqui tem coisa pra consertar não tem mas, podemos fazer pensando no dinheiro aqui tem coisa pra consertar aqui tem coisa pra consertar aqui tem coisa pra consertar e é isto e aqui, ó vamos tentar atacar putz que essa cidade aqui deixa eu fazer um negócio aqui deixa eu fazer um negocinho aqui rapidão vou postar por aqui, né tá vamos ver se os nossos aviões todos atacam ali ah, mas é claro que atacam e a gente tem que ir subindo né com essas com essas conquistas mesmo porque essa cidade aqui já vai cair essa daqui também vai cair relativamente rápido nossa, mas não lembro porque eu não tá tão assim é assim essas cidades vão cair a gente vai perder as a lealdade delas vamos falar assim se caso a gente não conseguir capturar essa daqui é rapidão que é uma possibilidade, viu da gente conseguir pegar eles ali relativamente rápido eu não sei se o ataque de todos os meus aviões de uma vez já seria potente o suficiente pra isso eu creio que seria próximo seria relativamente próximo mas não tenho certeza a gente vai tentar né é óbvio então já estamos mandando todos os aviãozinhos aviãozinhos atacarem aqui porque é isso que a gente tem que fazer neste caso mano é basicamente qual a estratégia do jogo aqui mano é continuar as pesquisas de lançamento deixa eu até ver como que tá aqui ó cadê ó mais 5 a gente lança 1 e eu lembro que aqui pra baixo tinha outro que tava pesquisando já também a outra parte aqui ó mais 5 5 e 5 5 rodadas a gente já meio que equipara o o cenário nessa parte de ciências mas não é certeza que vai que vai rolar que vai dar certo mas 5 rodadas a gente consegue ficar meio que elas por elas nessa parte do da pesquisas da pesquisas das pesquisas ó mano aqui vai faltar pouquinho hein vai faltar uns dois umas duas avionzadas aqui hein umas duas avionzadas duas avionzadas aqui ia ser o o esquema tá aqui não aqui já até volta nem tem porquê tal esse daqui também fica de boa daqui recupera esse daqui fica de boa também esse daqui fica de boa daqui sai pra cá esse daqui tá aqui né nem lembrava que esse barco tava aqui mas ele mas ele tá ó e tá fazendo tá fazendo estrago tá olha vamos ver vamos passar porque mano qualquer hora que eu falei é passar aqui a gente pode perder o jogo já estamos em 2024 ó lá ai meu deus ai Tomires os caras tão atacando a cidade aqui que a gente já sabe que defensivamente rodou mas como eles não tem uma unidade terrestre pra invadir a cidade foda-se passou a rodada beleza não perdemos ainda aqui vai ser chato essa parte dessas cidadezinhas aqui tipo perder essa cidade ganhar aquela cidade que provavelmente vai acontecer vamos ver vamos ver porque aí vai ter que ficar batalhando pela cidade de novo e tal foi exatamente o que aconteceu perdemos a lealdade daquela cidade tá bom e ó mas pegamos um famoso artista ó a galera tá meio descontente aqui hein tem coisa pra arrumar aqui tem coisa pra arrumar aqui não tem coisa pra arrumar mas a galera tá descontente aqui tem coisa pra arrumar não tem coisa pra arrumar mas a galera tá descontente aqui tem coisa pra arrumar aqui tem coisa pra arrumar e aqui que não tem coisa pra arrumar e a galera tá descontente também e aqui nossa um turno só pra pra rodar essa galera mas aí aqui a gente resolve relativamente rápido aqui não não vai ser tanta dor de cabeça não pode ficar confia confia que aqui vai ser relativamente simples aqui aqui já andou aqui já bateu aqui já deu aqui tá mandando essa voltinha ah filhão aí aqui anda um pra cá aparece a cidade TI é o que a gente vai fazer ó eu vou continuar fazendo todos os ataques de avião focado nessa cidade porque é uma cidade que tem uma defesa maior mais complicado de entrar então a gente vai continuar batendo nela a gente tenta já capturar essa cidade que talvez já role já mude pra essa volte a tensão né no caso pra essa daqui recupera ela relativamente rápido porque é o que vai acontecer a gente vai conseguir recuperar ela relativamente rápido e é isso e aí vai cair aquela outra cidade que tá ali em cima né essa da ponta aqui vai cair na próxima rodada mas isso a gente vai vai como que fala administran essa cidade aqui a gente já precisa deitar ela já é importantíssimo não ficar enrolando tanto aqui pra ela pra essa cidade cair eu acho que eu acho que nessa rodada ela já cai já vai até sobrar uns aviãozinhos pra bater nessa daqui eu acho né espero vou torcer pra que chova beber aguinha aguinha gelada quando você tá com a garganta zoada mano é muito bom tá não entra nessas noia aí que seu seu vô sua mãe o pessoal mais velho ficava falando de ah não tá com a garganta inflamada não pode tomar gelado é totalmente ao contrário mano você toma que dá aquela como que fala amaciada até então é melhor do que você ficar engolindo seco mano mó bosta né mó bosta eu falo porque eu tenho muita experiência em garganta inflamada porque mano nunca procurei saber nunca procurei saber mas a minha imunidade gargantística é baixíssima velho é baixíssima no nível que tipo assim mano que é parece que eu tô de parabéns tá ligado no nível de quão baixo é a minha imunidade na garganta tá ligado mas né mano nós jogamos com as cartas que temos as mãos não é mesmo então a gente segue a vida segue o baile e é isso ó essa cidade caiu essa cidade é nossa helicópterozinho vai entrar já é isso é nóis é nosso é nosso foda-se claro que eu vou manter a cidade está tirando você acha que eu não vou manter essa cidade você acha tá porra é essa daqui na verdade essa daqui com mais um turno já cai e aqui ó tem várias coisas pra consertar mas principalmente reparar as defesas da cidade aqui meu parceiro que o cara vai né fazer uma obra americased faça olha que coisa feia coisa bizarra aqui aqui pode ficar do jeito que ele tá mesmo vou dar um passinho pra cá não tem problema aqui fica aqui esse cara vai continuar batendo nessa cidade aqui porque sim daqui a pouco a gente chega e é isso vamos passar pro próximo round essa cidade vai cair mas não tem problema não tem problema relaxa relaxa puta um avião vacilei o avião tá aqui ó onde ele foi parar esse bosta desse avião foi vacilo foi vacilo foi vacilo mano aqui não faz mano não faz diferença nenhuma ela continuar atacando aqui sério não faz não faz a menor diferença velho ela tá atacando aqui e nós nem nossa nem demos bola aqui pra pra essa coisa dela então qual que vai ser o objetivo qual que vai ser o objetivo agora a gente vai recuperar essa cidade essa daqui vai cair mas a gente vai recuperar essa cidade aqui e manter agora a gente precisa manter essas cidades aqui de boa isso vai ser tenso caramba só passando de passagem irmão calmou calmou é aqui não é não foi foi isso aviãozinho tudo pronto cheio de ódio aí aqui tem gente muito próxima beleza eita fiz merda mas beleza tem problema não aqui tá todo mundo show tá todo mundo bem meter uma academia militar aqui aqui a galera tá pá não aqui não tem nada pra consertar não shopping zinho opa opa então quer dizer que você me atacar diz então quer dizer que você é desses aqui eu vou ficar de boa vou recuperar esse avião aqui meu parceiro não tá doido isso tem que vir aqui pro meio do rolê mesmo porra aqui tem coisa pra consertar sempre tem coisa pra consertar ué tô clicando e não tá indo que porra é essa ah tá coisa pra consertar coisa pra consertar e aqui já consertou as defesas beleza então conserta mais coisa aqui mais quanto não mais onze turnos não 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 que a gente resolve rapidinho rapidinho a gente resolve essa brincadeira aqui de vocês ó porra tá de brincadeira tá de sacanagem que eu não resolvo rapidinho isso aqui ó nossa mas é muito rapidinho pô mas é rapidinho assim ó rapidinho 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 a gente já resolve o possível problema que possa tá acontecendo aqui ó aqui ó a gente já ó já tô até subindo com o outro aqui ó viu viu como é rápido viu como não tem não tem dor de cabeça viu como não tem B.O. Pronto ó pronto 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 é nosso é nosso de novo é nosso é nosso cinco turnos aqui oitenta e dois turnos o que que eu vou fazer então então eu indico esse pra cá sim e indico esse pra cá pronto pronto repara aqui it 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 então ó aí você vai vendo se liga aí nós tem vários aviãozinhos aqui ó só no ódio tá ligado pra vir o que recuperar essa outra cidade que era nossa também e os cara tá de graça achando que 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 podem ó você tá mano você tá de sacanagem falando e porra que não acerta ali olha 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 como que é né mano tem um que acerta tem outro que não acerta é isso ai meu caceta eita nós ó esse não acerta vou até descer de pra cá e esse aqui será que acerta esse também não acerta vai eu não posso mudar ele não não posso olha que bosta ah então foda-se já vou atacar essa outra cidade aqui ah foda-se não posso atacar a cidade que eu quero então vou atacar a outra não vou deixar de atacar a fita é essa a fita é essa meu parceiro ah eu ataquei lá ah eu queria atacar aqui não deixou atacar aqui atacou lá e foda-se daqui a pouco eu vou pegar e vou dar a promoção pra todos esses esses aviões meu que tá no sangue e no zóio fora que aqui mano na moral na moralzine esses caras tão de sacanagem com a minha cara né velho esses caras tão de sacanagem com a minha cara querendo me peitar dessa forma velho você tá maluco ó o outro ó o outro ó ó como vai toma já era filho tem nem o que falar não e ó nem nem lembrava que esse cara tava aqui ó suavinho vai chegar como aqui ó vai chegar como chegar como aqui ó solano só toma então não tá cheio de graça não tá cheio de graça então toma então toma mais pintura também porra o que mais não aqui tem que recuperar e aqui continua batendo daqui a pouco nós vamos chegar aqui relaxa relaxa que vai fazer diferença aqui ó é isso precisa aloprar os foguetes dos caras porra tem que aloprar o foguete dos caras porra e vamos para a próxima rodada e vamos eita porra caraca nem brava desse mano aqui vamos para a próxima rodada vamos ver se a gente perde se a gente ganha o que a gente faz que acontece nessa vida né caraca já vai não não ué como ué não tá certo tá certo tá certo tá certo tá certo ai é isso ó mais 3 hein aqui e era mais 3 aqui também ó mais 3 aqui também aqui mais 24 vai demorar pra caralho mas beleza não perdemos tamo vivo ainda tamo vivo ainda então e ó lá a gordinha a damares porra a damares porra não fica não fica triste não leva mais um carregamento de maconha no no aeroporto no avião do seu do seu tio lá da igreja dá nada dá nada os caras querendo fazer nove turnos pra se juntar com os estados unidos será se eu vou deixar será se eita porra é isso é isso comunismo comunismo é que agora onde a gente tá né tipo na estrutura que a gente tá vamos falar assim é eu não consigo explicar muito porque o jogo já tá tão pra frente que já aconteceu tanta coisa que eu não consigo ficar falando muito mais sobre as jogadas né mas caso tenham dúvidas podem mandar aí no chat que eu vou respondendo com certeza aqui ó só mano sempre tem coisa pra consertar né mano puta merda ó aqui não tem nada pra consertar vou meter um bairro residencial logo um bairrão residencial zão aqui nossa aqui tá suavinho também então bairro residencial pô as pessoas precisam morar em lugares bonitos aconchegantes confortáveis e é isso aí eu sempre coisa pra consertar ué ah não dá pra promover ah vou promover esse mano aqui que ele é bom né é isso aí aqui eu ataca aqui tá morgando tu está a morgar e e aqui ó será que afunda será que afunda ah mas afunda porra se tem tem uma coisa que afunda é afunda que eu vou dar uma vasculhadinha aqui meio que como quem não quer nada só pra garantir e pá caraca toma espião tá eu tenho espião e cidade pra caralho também ó manda pra lá também fodas aí pô aí pô eu ataca essa cidade porque a gente precisa pegar ela de volta pra nós querendo ou não né é uma cidade nossa aqui ó 22 turnos 37 turnos até rebelião tamo de boa vamos ver caraca mano ó lá será que consegue recuperar pra essa rodada ainda seria bom né ó lá mano o bichão não ataca aqui mas ataca ali velho olha que nada a ver às vezes esse jogo ele ele tenta me trollar você é louco velho só pode nossa e esse aqui que não ataca aqui de jeito nenhum mas ataca aqui nossa não é importante estar atacando vai importante é estar atacando alguém bom que a gente já tá macetando tua cidade ali também ó não acerta aqui nossa esse é pior ainda ele não acerta nenhum ó nossa ele não acerta lá não acerta aqui tipo não acerta simplesmente lugar nenhum que a gente precisa nossa véi simplesmente nenhum lugar o cara consegue chegar tá bosta hein por causa dessa graçola talvez a gente não consiga pegar essa cidade nesse round ainda não mano hoje não vai ter muito estendida mesmo não véi essa é que falar gripe é errado porque é uma crise de genite que eu tô no final das contas né e nossa mano eu fico moído né mano moído tem nem muito o que falar não tá continuando aqui forçando tem que forçar né mano não pode não pode deixar confortável demais nessa galera pensando que é o que porra pra onde vai vão todos os meus anos de especialista aqui se eu deixar qualquer qualquer mané chegar aí ah pá não sei o que não pode e aqui a gente vai batendo aqui tem que recuperar aqui não tem muito o que fazer recupera recupera também e faz quadro e o que mais aqui eu vou na moralzinha dando a volta aqui continua batendo aqui nossa ainda tem rota comercial pra escolher isso é louco e esse aqui vale a forçada não não vale a forçada aqui não aqui dependendo de como for vale isso aqui é isto vamos pra próxima rodada vamos ver o que vai acontecer vamos ver olha ela de novo olha ela novamente aqui é palhaçada já puta merda aqui é palhaçada e é isso beleza a cidade aqui se tivesse alguma unidade terrestre é só entrar mas eles não tem então eles não conseguem só entrar simples assim tem que ficar ligeiro com isso aqui e aí voltou pra nós? voltou? voltou pra nós ou não voltou pra nós? olha o lançamento do reator em Marte é o nosso vai falando deles que da hora né mano vai falando de nós porra cadê? cadê? vamos ver aqui ó ó vitória lançou porra tá mas peraí foi Londres tem um aqui embaixo que tá terminando cadê então? ó na próxima porra velho que da hora porra tamo indo tamo indo devagarinho mas tamo indo devagarinho mas tamo indo porra tamo fazendo as coisas né velho oxe 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 vai pensando puta galera aqui tá bem pá ó e aqui ó aqui vai ter baguncinha que eu tô vendo ah mas eu acho que já vai cair já nossa já deitou já já rodou já mais um nossa aqui a galera tá bem pá mas tem um monte de coisa pra consertar e aqui já terminou de consertar tudo? terminou e a galera tá então já vamos fazer o entretenimento que é importante nossa aqui tem coisa pra caralho pra consertar velho consertar aqui não mas a galera tá pá então tenta deixar a galera menos pá consertar aqui também não mas a galera tá pá aqui tem coisa pra consertar aqui também ok e agora é hora dos aviãozinhos peraí que esse daqui não vai é esse não acerta lugar nenhum esse daqui acerta aqui que é os lugares que a gente precisa já já recuperar vamos falar assim quanto antes acho que mais uma aviãozada já já fica suave aqui e a gente vai concentrar depois todos os ataques naquele cara ali vamos ver esse daqui acerta vai acertar lá a cidade não vai acertar o essa outra cidade aqui tá indo né mano tá indo e tá indo bem na verdade ó mais uma aviãozadinha aqui nossa 39 tornos pra cair a lealdade dessa cidade de Jesus vamos lá bum vamos ver se por causa disso aqui já entra pode ser uma possibilidade ó vai faltar mais um esse aqui não acerta aqui que acerta lá só não é vai demorar um pouquinho mais a defesa daquela cidade é um pouquinho melhor mas essa daqui já era que aí já cai essa cidadezinha aqui a gente já reorganiza os governadores também só pra garantir eita vamos ver se foi mesmo acho que foi hein ah foi como não foi claro que foi já era é nosso vamos manter vamos arrumar as defesas da cidade e aí ó a gente precisa fazer a mudança certinho então esse cara vem pra cá e esse cara vem pra cá aí esse mano aqui que não tem como atacar ninguém porque tá longe vem pra cá também esse mano aqui que tá doido doido pra fazer uma merda vem pra cá enquanto isso esse daqui tá vindo pra cá porque eu vou fazer os dois se trombarem ali e todos esses aviãozinhos podem continuar livres para bater nessa outra cidade que é esse caso também ó tom ó aqui 39 turnos aqui 4 turnos tá falando mas eu acho que não vai ser isto não aí ó esse cara aqui já começa a andar pra cá meio que folgadão tá ligado tipo aí aí tipo qual que é a fita tá legal ó você já tome então já tome então você também é isto aqui fica mais um tiquinho só pra garantir aqui recupera aqui fica quietinho também opa tem promoção pra eles defesa de distritos é isso vamos pra próxima rodada vamos ver se a gente não perde porque nessa próxima rodada vai ter animação nossa de novo vai ter teve declaração de guerra aqui teve umas declaraçãozinhas de guerra e pá e tá porra os caras olha os caras tentando nossa eu acho que eu perdi esse submarino perdi os caras e os caras olha os caras os caras nada a ver os caras nada a ver irmão ai ai e indo nessa cidade ainda e que mano era só entrar mas não tem nenhuma unidade terrestre que pena vai voltar pra nós vai ter animaçãozinha se voltar pra nós vai ter animaçãozinha cadê cadê animaçãozinha mostra ó mais um lançamento de colônia mate porra é isso filho é isto e ainda ó recruta humano aqui porra é isso meu parceiro que você vai tomar ah mas você vai tomar isso aqui ah você vai tomar também ah não vai tomar não até parece que não vai tomar não ó Londres tem um monte de coisa pra consertar aqui tá relativamente suave não tá não a galera tá puta da vida então vamos fazer o complexo de entretenimento aqui ó tem coisinha boba não é mas de toda forma vamos fazer residências moradias para as pessoas ficarem felizes aí aqui tem que ir consertando aqui tem que ir consertando aqui vai consertando e agora rapá e agora não agora é porrada e porrada mano será que dá pra ganhar essa cidade tipo já assim tipo pum ganhei será que dá será se que dependendo de como for a gente deixa pré pré combinado de ganhar essa cidade pra ter como finalização a a live de hoje eu acho que é possível essa cidade aí rodar viu essa cidade ela vai rodar inevitavelmente mas rodar nessa rodada 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 é isso é sobre isso nossa tô morrendo de sono já vai sério e esse nariz tá uma bosta que vocês não tem noção véi mano se pá mas se um pá bem grandão essa cidade cai nessa rodada véi é muito possível é muito possível e muito plausível disso acontecer então a gente continua focando nela pressionando ela ó nossa não véi nessa cidade rodou véi tem mais quatro aviões ainda pra bater fio tô falando tem mais quatro aviões e tem o tanque aqui ó ainda na cara do gol só esperando só esperando a maldade acontecer nossa já tem outra cidadezinha aqui mano os caras constroem cidade muito próxima uma da outra né véi isso é louco nossa bocejei no ritmo de glória glória aleluia essa cidade caiu gente não tem como não tem como aqui pô mais esse ataque aqui e aí acontece o que nós ganha essa cidade nós ganha essa cidade simple like that toma mais uma porra porra claro que eu vou manter porra você tá tirando aqui já tem que consertar as defesas né sempre as defesas pronto já joguei o governador pra lá tá aqui eita porra olha o som olha canção dos sinos é isso eu falei que esses carrinhos tava tudo se querendo ó porque ó vou colocar aqui tum aí eu coloco esse aqui ó o que que vai acontecer tum e eu ainda tenho um avião pra bater nossa velho isso é louco certinho as jogadas hein certinho as jogadas ó gente eu vou passar vamos ver se a gente não perde agora né deixa eu salvar rapidão só por desencargo só por desencargo vamos passar vamos ver se a gente não perde agora cadê ela recuou né recuou né continuam nessa cidade que eles estão batendo sem poder ganhar beleza e já passa pra unbreed é isso ai caralho tem que esperar terminar a rodada na verdade né pra eu saber se a gente perdeu ou não tem que tem que aguardar tem que aguardar é quando vira a rodada que mostra os lançamentos e tal das pesquisas e coisa do gênero se voltar é nóis se voltar é nóis demais aí voltou gente vou salvar aqui de novo e vou me despedir de vocês vou voltar aqui é isso galera semana passada não deu que eu tava muito zoado semana eu tô bem zoado mas pelo menos eu consegui ter um pouquinho mais de disposição e colar e entregar o conteúdo aí pra vocês espero que vocês realmente gostem espero que vocês se divirtam e é isso aí na quarta-feira se tudo der certo tamo aqui eu e meu irmão Bruno pra gente fazer tier list pra gente fazer react e na outra segunda eu continuo essa saga de civilization que tá legal pra caramba então é isso valeus e falou e aí Obrigado.